O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Abui e o curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail a nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Abui e vou continuar com vocês esse estudo contínuo do direito previdenciário em relação aos segurados especiais. Nós estudamos na primeira aula a parte que conceitua os segurados especiais. Na segunda aula falamos sobre os dependentes. Na terceira aula tratamos sobre a questão das provas. Na quarta aula nós falamos sobre qualidade de segurado e o custeio referente a eles. E agora na nossa quinta aula nós trataremos em relação ao reconhecimento desse tempo de serviço para fins previdenciários. Vocês devem ter percebido que, embora relevante cada um dos temas, necessário se faz que, por várias vezes, reprisemos alguns conteúdos já estudados. O direito previdenciário está muito misturado em relação a uma coisa e a outra. Então, é importante que, para compreendermos melhor o conteúdo, estudemos aquilo que já foi passado. Então, passaremos nesse momento ao estudo do tempo de serviço do trabalhador rural para fins previdenciários. Uma das dúvidas que sempre surge em relação aos segurados da Previdência é Eu tenho o direito de reconhecer tempo de serviço para fins de concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição? Vamos lá. Hoje, o legislador exige do segurado que, para aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, que ele tenha 180 meses de carência. Ou seja, que 180 meses sejam efetivadas contribuições de maneira regular. Para os empregados, isso é muito fácil. Basta estar registrado e estar recolhendo a sua contribuição. Para os individuais facultativos, necessário se faz que a primeira contribuição dele seja feita em dia. Então, o indivíduo deve pagar a sua contribuição até o dia 15 de cada mês. Se a primeira contribuição que ele pagar até o dia 15, contabilizará para efeitos de carência. Então, um exemplo. Eu paguei minha primeira contribuição no dia 20 de março, a segunda no dia 21 de abril, a terceira no dia 19 de maio e a quarta no dia 14 de junho. Eu tenho quanto tempo de contribuição nesse momento? Quatro. Eu tenho quanto tempo de carência? Um mês. Somente em relação ao mês de junho foi quando eu recolhi a contribuição antes do seu vencimento legal. Agora, se em julho eu fizer o recolhimento no dia 25, agosto no dia 26, eu vou contabilizar como tempo de serviço e como carência. Por quê? Porque a primeira contribuição foi feita atempadamente. Foi feita dentro do prazo estipulado pelo legislador. Então, é importante que nós saibamos dessa questão de carência, do seu cômputo, para entendermos melhor o nosso tema de hoje. Então, quero aposentar por tempo de contribuição, preciso. 180 meses de carência, certo? E o restante, bastando comprovar as respectivas contribuições. O segurado especial, ele me possibilita reconhecer um tempo de serviço sem a necessidade de ter vertido contribuições. E foi isso o nosso tema das aulas anteriores. Debatemos de forma exaustiva já. Se eu não tenho contribuição, se eu jamais verti um centavo para a Seguridade Social, eu posso utilizar aquele período para alguma finalidade previdenciária? Então, eu primeiramente vou destinar a minha resposta aos servidores públicos, ou àqueles que pretendam ingressar no serviço público. Olha, quando eu falo em direito previdenciário, eu tenho, em regra, três regimes. O regime geral de previdência social, que é o estabelecido pela autarquia previdenciária, o NSS. Nós temos o regime próprio de previdência social, que se refere aos servidores efetivos ou de cargos vitalícios, que nós teremos os magistrados, o Ministério Público e os conselheiros dos TCUs, ou dos tribunais de contas, conforme normas estaduais ou municipais. E tenho o regime de previdência complementar. Atualmente, em relação aos servidores públicos, eu tenho essa previdência complementar somente para os servidores públicos federais. E para alguns estados da federação, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Outros estados ainda não implantaram esse regime de previdência complementar. Todavia, sendo ele vinculado à iniciativa privada ou ao serviço público, ele tem natureza facultativa. Já os dois outros regimes, o geral e o próprio, ele tem natureza de vinculação obrigatória. Então, eu preciso contribuir quando eu estou inserido em um daqueles requisitos estipulados por lei para ser vinculado ao regime próprio ou ao regime geral. Então, você, durante três ou quatro anos, ajudou o seu pai no labor diário na zona rural. Seu pai plantava mandioca, plantava banana, cuidava ali de galinha, de porco, uma pequena propriedade de quatro módulos fiscais, desenvolvia aquela atividade para a subsistência do grupo familiar e não tinha empregados permanentes. Então, ou seja, você, em tese, também poderia ser enquadrado como segurado especial, porque o seu pai já está enquadrado. Quais são os requisitos para que você também se enquadre como segurado especial? Que você desenvolva a atividade da mesma forma como exige a lei a título de exploração do campo. Então, você precisa produzir, você precisa executar a sua atividade no campo para também ser qualificado como segurado especial. Então, você fez, tudo bonitinho, se enquadrou como segurado especial três anos da sua vida. Falou para o seu pai, pai, eu quero estudar, quero me tornar um servidor público. Ele, ah, ótimo. Encaminha para a cidade, você faz um cursinho, passa no concurso e executa a sua atividade aí por 35 anos. E aí, nos termos do artigo 40 da Constituição, completa lá 60 anos, tem os 35 de contribuição e aposenta, por idade voluntária, na forma integral. Ótimo. Agora, e se eu tiver trabalhado 32 anos e já contar com 60 anos de idade, eu poderia reconhecer aqueles três anos na minha atividade rurícula para fins de aposentação junto ao regime próprio? Ou essa situação é levedada? Entende a jurisprudência que você, servidor público, que pretenda reconhecer aquele tempo de serviço na condição de segurado especial para averbalo junto ao regime próprio para fins de concessão de benefício previdenciário, deve recolher a respectiva contribuição. Então, por exemplo, você ajudou seu pai durante três anos e computou aquilo como tempo de serviço, ajuizou a ação previdenciária ou, às vezes, até mesmo na via administrativa, reconheceu aqueles três anos como tempo de serviço e, agora, busca o reconhecimento desses três anos na esfera do regime próprio. O que exige a jurisprudência? Que você verta a respectiva contribuição. Só será contabilizado para fins de concessão de aposentadoria, aquele período, caso você destine aos cofres previdenciários a respectiva contribuição. Não é tema da nossa aula de hoje, mas só para atitude de curiosidade, caso você queira recolher aquele período referente a um salário mínimo, será um salário mínimo atual e não um salário mínimo da época em que você prestou o seu serviço como segurado especial. Então, pense bem, antes de tomar qualquer decisão, para que isso não se torne extremamente oneroso. Para alguns, dependendo já da idade e da intenção de se aposentar, pode se tornar vantajoso. Mas lembre-se, para o servidor público, o reconhecimento daquele tempo de serviço como segurado especial necessita de verter contribuições para o cofre previdenciário. Agora, duas situações envolvendo aqueles que são protegidos pela Seguridade Social, mais especificamente pelo INSS. Eu fui segurado especial até os meus 25 anos. Então, com 25 anos, eu deixei a zona rural e mudei para a zona urbana. E lá, fui desenvolver minha atividade como empregado. Carteira assinada, tudo bonitinho. E desempenhei essa atividade por 30 anos. Com 30 anos, contribuindo mês a mês, conforme determina a lei, eu já tinha interesse em me aposentar. Já contava com 55 anos, já estava desgastado do dia a dia e tinha interesse em me aposentar. Aí, me veio a ideia. Olha, eu trabalhei até os 25 anos na zona rural. Posso utilizar aquele tempo para pleitear a aposentação por tempo de contribuição? Entende a jurisprudência que sim. Mesmo que você não verta nada de contribuição. Qual a questão? Que você ingressará com uma ação judicial ou uma ação administrativa, um pedido de justificação, para reconhecer aquele período de serviço como segurado especial e, posteriormente, somá-lo ao seu tempo de contribuição para que você possa aposentar mais novo. Às vezes, o seu interesse não é continuar trabalhando. Às vezes, você quer montar o seu próprio negócio. E a aposentação seria uma forma de garantir o sustento mensal e investir no seu empreendimento. Então, entende a jurisprudência que sim, você pode pleitear o reconhecimento daquele tempo de serviço e somá-lo ao seu tempo de contribuição para a concessão de benefício previdenciário. A única questão é que você tenha completado 180 meses de carência. Aquele período, aquele reconhecimento do tempo de serviço de anos atrás, não tem efeito de carência para os devidos fins de direito. Então, o que o legislador vai analisar? Ele vai analisar o seu direito a partir dos 16 anos até os 25 anos. Lá na primeira aula, eu fiz um comentário em relação ao posicionamento do STJ no que tange a essa idade de início do reconhecimento como segurado especial. Nós temos casos isolados, isoladíssimos, eu posso até depois disponibilizar esse material, essas jurisprudências, que reconhecem o tempo de serviço a partir dos 12 anos, caso desempenhado antes de 88. E temos jurisprudência que reconhece o tempo de serviço a partir dos 14 anos, caso desempenhado entre 88 e 98. Aí, a partir de 98, nós teríamos, por força do que dispõe a Constituição Federal, o reconhecimento desse tempo de serviço apenas a partir dos 16. Então, se você executou sua atividade ali antes de 88, há grandes chances, se tivermos um pedido bem fundamentado, um estudo mais detalhado do direito previdenciário, inclusive na questão histórica, em relação à idade para a execução do trabalho, que você reconhece dos 12 aos 25. Aí você me pergunta, qual seria a vantagem? Eu já tenho 30 anos de contribuição, eu, homem, preciso só de mais 5? A vantagem, ela é simples e fácil de ser respondida. Olha, vivemos recentemente o período eleitoral e vários candidatos debatiam a questão da legalidade do fator previdenciário. Legalidade já está pacificada, o Supremo Tribunal Federal, há anos e anos, já definiu a sua constitucionalidade. Agora, indubitável que o fator previdenciário é um item que causa prejuízo ao benefício do segurado. Isso é indiscutível. Um homem hoje que pleiteia uma aposentação com 50, 52 anos de idade, terá o seu fator previdenciário lá embaixo e, por consequente, seu benefício reduzido. Se ele aposenta novo, é porque normalmente ele tem pouco tempo de contribuição. Então, o tempo de contribuição pouco interferiria no cálculo do seu fator previdenciário. Ele leva em consideração a sua idade, o seu tempo de contribuição e a sua expectativa de sobrevida, conforme a tabela do IBGE. Então, concordam comigo que quanto mais tempo eu puder reconhecer como segurado especial, melhor poderá ser para fins de cálculo do fator previdenciário? Sim. Então, quando eu ajuizo aquela ação previdenciária ou faço aquele requerimento administrativo, pleiteando o reconhecimento do tempo de serviço, eu posso reconhecê-lo a partir dos 16, se eu for tratar a lei como ela determina hoje, dos 14 para cima, de 88 a 98, e de 12 anos em diante para aqueles que elaboraram antes de 88. Qual vai ser a finalidade? Aumentar o seu tempo de contribuição, e repito, aquele tempo de serviço não tem efeito de carência, aumentar o seu tempo de contribuição para fins de concessão de benefício previdenciário mais vantajoso. Embora você aposente com a idade não ideal, aposente mais novo, você pode ter um tempo de contribuição mais elevado, melhorar o seu fator previdenciário, e, com isso, ter um benefício mais vantajoso para curtir a sua inatividade. Agora passaremos à pergunta de um dos nossos alunos. Se eu aprovado num concurso público, posso reconhecer o tempo de serviços rurais para fins de aposentadoria? Nós até acabamos de conversar sobre isso, né? Eu fui aprovado num concurso público. Eu posso utilizar aquele tempo de serviço rurícola para averbação e contagem de tempo de contribuição? Posso. Você ingressa com um pedido de justificação administrativa, junto ao INSS, ou até mesmo, se for interferida, uma ação judicial para reconhecer aquele tempo, mas exige à jurisprudência que você verta a contribuição. Então, o tempo que você reconhecer de serviço será o tempo necessário para que você verta contribuições e possa, com isso, reconhecer aquela certidão por tempo de contribuição junto ao ente público respectivo para o qual está vinculado. Só pena de indeferimento. E esse posicionamento jurisprudencial, ele já vem sendo tratado há anos. Então, entendo eu que você pode, sim, reconhecer desde que verta contribuições. Vamos lá. Retornando ao nosso conteúdo, segundo exemplo no que se refere ao reconhecimento do tempo de serviço na condição de segurado especial. Hoje, muito se fala em desaposentação. Inclusive, estamos aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Já tivemos um primeiro voto do Barroso. Esse voto, de certa forma, traz uma esperança para os segurados da Previdência, mas também precisamos analisar a questão de revisão de benefício previdenciário. Porque a desaposentação exige que, após você ter se aposentado, você continue contribuindo. É o que está em voga, é o que estamos discutindo. Mas não podemos deixar de analisar questões pretéritas e que envolveria a revisão de benefícios previdenciários. Eu, trabalhador, contribuí por aproximadamente 35 anos. Homem. Aposentei por tempo de contribuição. A minha média aritmética deu lá R$ 4.000. Meu fator previdenciário reduziu meu benefício para R$ 2.800. Reduziu por trástica. Você chega em casa depressivo, né? Fala, meu Deus, como que pode um trem desse? Duas situações. Ou você volta a trabalhar, forçando a análise jurisprudencial acerca da desaposentação, ou você busca uma tutela jurisdicional para reconhecer o tempo de serviço como urícola. Porque você lembra, olha, eu tenho 35 anos de contribuição, aposentei, reconhecido, só que eu trabalhei na chácara, na propriedade rural do meu pai, com o meu avô, até meados dos meus 20 anos. Então, eu tenho mais ou menos ali de 16 a 20 anos para reconhecer como tempo de serviço, ou se você for buscar aquilo que nós já estudamos, de 12 anos para cima, de 14 anos para cima, depende da época que você pretende reconhecer. Se tratando de 2014, 2015, provavelmente esse tipo de segurado vai ter executado suas atividades no meio campesino em 1988. Então, a chance de você reconhecer a partir dos 12 anos, ela é imensa. Então, o ideal é que você busque esse reconhecimento a partir dos 12, porque quanto mais tempo de serviço reconhecido, melhor. E aí você procura um advogado e esse advogado lhe fala, lhe dá a seguinte informação, olha, em se tratando de reconhecimento de tempo de serviço, necessário se faz que você faça um breve requerimento administrativo e caso o INSS venha a indeferir, aí nós iremos ajuizar uma ação previdenciária. Nessa ação previdenciária, qual vai ser a intenção do advogado no que tange aquele tempo de serviço? Porque você já está aposentado. Qual seria a intenção do advogado com o ajuizamento daquela ação? A intenção seria buscar aquele tempo de serviço e somá-lo ao tempo de contribuição já reconhecido pelo INSS e recalcular o seu fator previdenciário. Então imaginemos que consigamos reconhecer dos 12 anos aos 20 anos o tempo de contribuição. Teremos aí 8 anos. E você tinha 35 anos de contribuição. Somando os 8 anos com seus 35 de contribuição, teremos 43 anos de reconhecimento de tempo de contribuição. Isso irá impactar no meu fator previdenciário? Indubitavelmente. Sem sombra de dúvidas. Se você conseguir reconhecer todo esse período de tempo de serviço na condição de segurado especial, você poderá pleitear o seu reconhecimento a fim de revisar o benefício previdenciário, recalcular o fator previdenciário e com isso majorar o seu benefício. Então, você tinha feito uma média, 4 mil reais. Com o fator previdenciário inicial, deu lá 2.800. Revisando o seu fator previdenciário, alavancando o tempo de contribuição, você chega ali a 3.500, 3.600. Concordam comigo? Que essa ação foi excepcional para o segurado? Sim. Você tira ali, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, não há como determinarmos uma regra matemática exata para situações como esta, mas se você consegue reconhecer aquele tempo de serviço para fins de alteração do fator previdenciário, você majora, dependendo da situação ali, 500, 600, 700 reais por mês um benefício. Para um aposentado, perceber uma diferença dessa é algo de extremo interesse. Então, qualquer pessoa hoje, em sã consciência, teria interesse em aumentar o seu benefício, 600, 700 reais, 100 reais que seja. Por quê? Porque é direito dele, ele trabalhou. O que eu preciso fazer para que esse direito seja reconhecido? Buscar nossas aulas anteriores, enquadrar você como segurado especial lá em tempos pretéritos, reconhecer aquele tempo de serviço para todos os fins de direito e averbalo junto ao seu tempo de contribuição. Então, ótimo. Estarei diante agora de um tempo mais elevado de contribuição para fins de recálculo do fator previdenciário. Aí você me fala, professor, mas nesses casos, necessito recalcular o valor do meu custeio para fins de contribuição? Não. Essa compensação em relação à contribuição será feita dentro do mesmo regime. Então, entende a jurisprudência que o reconhecimento do tempo de serviço na condição de segurado especial para fins de contagem de tempo de contribuição dentro do mesmo regime geral de previdência, não exige que você recolha as contribuições previdenciárias. Ou seja, ótimo, né? Você estará diante de uma situação bem mais vantajosa do que aquela que dispõe o servidor público, que deveria verter contribuições. Próxima situação. Eu pleiteio a minha aposentação por idade. Para que eu possa me aposentar por idade, necessário se faz o implemento de dois requisitos. Primeiro requisito, a idade. Na zona urbana, 65 anos o homem, 60 anos a mulher. Na zona rural, 60 anos o homem, 55 anos a mulher. Quando busco reconhecer o direito à aposentação por tempo, por idade, eu preciso da idade e da carência. Na zona urbana, 180 meses de carência. Exceto no que se refere à tabela progressiva do artigo 142, que aí eu vou buscar a carência prevista nesse artigo em razão da época em que eu implementei a idade. Uma vantagem, que hoje poucos analisam na esfera judicial. Então, eu implementei a idade de 2002, eu vou buscar na tabela do artigo 142, qual era a carência exigida para a concessão do benefício. Beleza? Discutimos isso num próximo tema. Agora, para o trabalhador rural, segurado especial, eu preciso comprovar 60 anos de idade, um homem, 55 anos a mulher, e não tempo de contribuição, mas tempo de serviço. comprovei, eu vou ter direito ao benefício no valor de um salário mínimo, que é o que dispõe lá o 39 da Lei nº 8.213. Mas eu não quero reconhecer o tempo de serviço para fins de concessão de aposentação por idade rurícula. Eu quero aposentar por idade como urbano e eu tenho ali 10 anos de contribuição. Eu posso reconhecer aquele tempo de serviço para fins de concessão do direito? Aí nós temos questões, dois pontos de vista polêmicos, a jurisprudência tem trilhado um caminho um pouco diferente do que o esperado, mas que precisamos analisar com cautela. Quando eu busco a minha aposentação por idade na condição de urbano, sem ter aquele tempo efetivo de contribuição, de carência, é possível que eu reconheça aquele tempo de serviço rurícula desde que eu esteja vinculado à Previdência antes de 24 de julho de 1991 para fins de enquadramento como segurado especial. Aí eu posso reconhecer aquele período restante para cúmputo do cálculo da aposentadoria por idade. A Lei 11.788 introduziu essa premissa inclusive para quando você, empregado rural ou trabalhador rural, não tem mais aquela proteção de pleitear a aposentação sem comprovar contribuição. Daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouco mais sobre essa regrinha de transição. Nesses casos, eu vou utilizar o valor do salário mínimo como base de cálculo para a apuração da média do meu benefício previdenciário. Então hoje, quando eu quero aposentar por idade, eu utilizo 80% das maiores contribuições vezes 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições mensais. Se você tem 15 anos de contribuição, então você tem um coeficiente de 85%. Tem jurisprudências reconhecendo o direito daquele tempo de segurado especial para fins de aposentação por idade, entretanto, não tem reconhecido o direito de somar aquele tempo para fins do coeficiente, daquele percentual para encontrar o valor do benefício. Então vamos imaginar esse indivíduo. Ele tem 10 anos na atividade urbana e 5 na condição de segurado especial. Para cálculo do seu benefício, eu teria 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. No caso, 10%, 1% a cada ano, 10 anos, 80% para encontrar o valor do meu benefício. Ou seja, entende a jurisprudência que aqueles 5 anos, aqueles em tese 5%, não podem ser utilizados para cálculo do benefício previdenciário. Isso é importante porque é algo que muito gera discussão. Peraí, você reconhece o tempo de serviço para os devidos fins de direito? Você reconhece o direito daquele indivíduo a usar aquele período para aposentar por idade, mas não utiliza aquele coeficiente para cálculo do benefício? Eu particularmente entendo que isso poderia ser revisto. Se você era segurado especial antes de 24 de julho de 91 e busca reconhecer esse período para aposentação por idade híbrida, somando atividade urbana e rurícula, por exemplo, ele deve ser reconhecido como tempo de contribuição, deve ser reconhecido como item para cálculo daquele 1% a cada grupo de 12 contribuições. Mas isso é algo que ainda precisamos ter uma análise mais profunda e uma aula oportuna para discutirmos tal questão. Já a segunda situação envolve os trabalhadores rurais, empregados rurais ou contribuintes individuais rurais que buscam aposentar por idade após 31 de dezembro de 2010. O que nós vamos ter de tomar cuidado? Primeira questão, até 31 de dezembro de 2010, todo trabalhador rural, de acordo com o artigo 143 da Lei nº 8.213, poderia pleitear benefícios previdenciários até 31 de dezembro de 2010, sem a necessidade de comprovar contribuição. bastando comprovar os 15 anos anteriores de tempo de serviço rurículo. Dessa data para frente, nós passamos a proteger essa situação exclusivamente para os segurados especiais. Então, somente os segurados especiais é que terão direito de pleitear benefício previdenciário sem comprovar contribuição, bastando comprovação do tempo de serviço. E aí, como fica a situação desses empregados rurais? Como fica a situação destes trabalhadores rurais? Questão interessante e questão que debateremos nos próximos últimos minutos. Nesse momento, vamos responder a pergunta dos nossos alunos para que depois caminhemos para o final da nossa aula. É possível o reconhecimento do tempo de serviço para fins de concessão ou revisão de benefício previdenciário por tempo de contribuição? Como já vimos anteriormente, perfeitamente, a questão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição vai me exigir apenas que eu comprove 180 meses de carência regularmente constituídas. O restante podem ser contribuições não regularmente constituídas, como também posso reconhecer tempo de serviço rurícula para todos os fins de direito. O que nós precisamos nos atentar para a questão da idade lá no grupo familiar? Primeira aula. Para que o grupo familiar tenha direito a ser enquadrado como segurado especial, aqueles integrantes do grupo familiar, necessário se faz que eles desempenhem a atividade como rurícula. Não basta serem integrantes do grupo familiar. Eles devem exercer a sua atividade como rurícula. Num segundo momento, eu preciso analisar a idade. A lei fala aqueles com mais de 16 anos. Isso nós já comentamos agora nessa aula de hoje e nas aulas passadas. Eu posso tentar reconhecer a partir dos 12 anos o ano executado antes de 88 e entre 14 e 16 quando executado entre 88 e 98. Isso é uma questão que a jurisprudência é que ao ser tratada com mais afinco, o judiciário ao ser submetido a uma análise mais profunda do direito evidenciário é quem deverá decidir essa questão com mais detalhes. Por enquanto, temos julgados favoráveis ao que eu estou agora transcrevendo. Então, se você reconheceu o tempo de serviço independente da idade e busca averbalo para fins de aposentação por tempo de contribuição perfeito, ele vai ter incidência direta no fator previdenciário para fins de concessão ou inclusive de revisão de benefício previdenciário. Apenas para concluir e aproveitando o ensejo da pergunta, é possível caso o STF julgue favorável à desaposentação, caso ele mantenha o entendimento que ele já tinha antes desse julgamento através de repercussão geral, que eu pleitei uma revisão previdenciária, certo? Ou, para que nessa desaposentação eu reconheça aquele tempo de serviço como segurado especial para melhorar ainda mais o meu fator previdenciário. Agora, para isso, nós dependeremos da forma como o STF conduzirá esse julgamento. Caso ele entenda que os índices do fator previdenciário devam ser aqueles da época da concessão da primeira aposentação, aí eu vou pleitear o reconhecimento do tempo de serviço, altero o fator previdenciário daquela época e aí sim eu pleiteio a desaposentação para utilizar o fator previdenciário mais benéfico. Então, eu aposentei, continuei contribuindo, vou renunciar àquele benefício anterior e pleitear o mais vantajoso. Se o posicionamento for de utilizar o fator previdenciário da data da primeira aposentação, o que eu espero que não aconteça, aí eu vou buscar uma revisão para alterar esse primeiro fator previdenciário e depois trazer mais benefício para esse segundo benefício previdenciário. Então, espero que a dúvida tenha sido sanada. agora, partindo para aquela questão que envolva os trabalhadores rurais e os empregados rurais. Eu devo ter falado isso aqui mil vezes nas nossas aulas, mas é que é uma matéria interessante porque eu tenho visto, infelizmente, alguns pedidos judiciais e aí os alunos às vezes me mandam professor, dá uma olhada nisso para mim, me ajuda, tive uma sentença desfavorável, o que eu faço? O indivíduo ingressa com uma ação previdenciária, pleiteia a concessão do benefício por idade, junta um documento como início de prova material, por exemplo, uma certidão de casamento e o INSS vem e apresenta algumas contribuições vertidas como empregado rural. E ele fala, olha, na verdade eu não entendo o requerimento para ser enquadrado ou tratado como segurado especial, sendo que na verdade você é um empregado rural. Como empregado rural, ele tem ali cinco anos de contribuição, 60 meses de contribuição e como segurado especial, ele executou aquilo por anos. E o que eu faço agora? Eu excluo o direito desse empregado, ele tem o seu pedido julgado improcedente ou vou ter de analisar isso sob uma outra ótica? Olha, em alguns casos a jurisprudência tem decidido desfavoravelmente ao segundo. Esse julgado desfavorável às vezes decorre de detalhes não observados por ambas as partes. Primeiro detalhe, a lei 1788 quando publicada, ela estabeleceu que os empregados rurais, os contribuintes individuais rurais, os trabalhadores rurais como um todo, até 31 de dezembro de 2010, eles comprovarão tempo de serviço. Então, vou demonstrar tempo de serviço. o artigo 106 inciso 1 lá da lei 8.213 possibilita, inclusive, que eu utilize a CTPS como prova, como início de prova material. Então, às vezes, eu tenho ali dois, três, quatro meses de carteira assinada como tratorista, como lavrador, como agricultor, tenho, sei lá, um enquadramento feito na minha CTPS. O artigo 106 e 1 tipifica aquilo como início de prova material. Ótimo. Usa aquele documento, prova testemunhal e até 31 de dezembro de 2010, eu reconheço o tempo de serviço. Após essa data, eu vou utilizar exclusivamente tempo de contribuição. De que forma? De 2010 até dezembro de 2015, eu vou multiplicar por três os meus meses de contribuição. Então, se eu tenho no ano de 2011, por exemplo, três contribuições, eu vou multiplicar por três, totalizando nove. No ano de 2012, tenho quatro contribuições, multiplico por três, terei doze contribuições. No ano de 2015, eu tenho lá cinco contribuições, multiplico por três, por três, terei doze. Ué, professor, o professor errou feiamente o cálculo, né? Algo gravíssimo, se tratando de cálculo simples, não. Esse cálculo, ele vai se limitar a doze meses dentro do ano. Então, eu utilizo o fator multiplicador por três, estando limitado a doze meses no ano. Então, se eu tenho três contribuições vezes três, nove, três vezes quatro, doze, três vezes cinco, quinze, entretanto, vou reconhecer apenas doze meses de tempo de contribuição. de janeiro de 2016 até dezembro de 2020, cada mês de contribuição será multiplicado por dois. Então, tenho um mês vezes dois, dois. Tenho seis meses vezes dois, doze. Tenho sete meses vezes dois, doze. Eu não vou reconhecer quatorze meses de tempo de serviço, que seria a resposta dessa multiplicação, mas apenas doze meses dentro daquele período. Professor, qual a vantagem disso? Qual o interesse o segurado teria em reconhecer esse tempo de contribuição dessa forma? Olha, é muito simples. Historicamente falando, o direito do trabalho para os trabalhadores rurais nunca foi algo muito bem visto. Até hoje, é possível perceber até hoje é possível que nós analisemos essa questão do trabalhador rural sob uma ótica de não proteção, sob uma ótica de discriminação. Quando falamos em trabalho análogo a escravo, em qual região encontramos o maior índice de trabalhadores resgatados? Zona rural. Quando falamos em trabalhadores que não têm CTPS anotada, qual localidade em que constatamos o maior número de situações desse tipo? Zona rural. Quando falamos em trabalhadores que não recebem sequer o salário mínimo, qual região em que mais constatamos tal situação? Zona rural. Isso atualmente. imagine isso há 15, 20 anos atrás. Se hoje em dia os trabalhos campesinos, trabalhos rurais não são efetivamente reconhecidos, imagine isso há 15, 20 anos atrás. Então, por essa razão, eu não posso simplesmente retirar um direito desses trabalhadores que já se acostumaram com tal premissa, é uma questão cultural, convido a qualquer um a fazer uma pesquisa na zona rural e questionar o direito deles, eles lhe responderão, uai, quando eu completar 60 anos, eu vou aposentar? As mulheres, quando eu completar 55, eu vou aposentar? Então, eles criaram no seu âmago essa situação. Eles não conseguem, em sua maioria, diferenciar a qualificação dele como segurado especial ou como um mero empregado para fins de concessão de benefício. Então, agiu certo o legislador. Ele reconheceu até 31 de dezembro de 2010 o tempo de serviço sem necessidade de contribuição e até 2020 eu vou utilizar uma regra de transição de forma a buscar beneficiar esse segurado. E aí, entra o papel importante dos sindicatos. É interessante que os sindicatos sempre trabalhem conjuntamente com os seus segurados, com os seus filiados, de forma a instruir-lhes, olha, se você não trabalha em condição de parceria, de meação, de comodato, se você não é um assentado, se você não trabalha em regime de economia familiar, se você não é pescador artesanal, se você não se enquadra como índio tutelado pelo FUNAI, se você não é um seringueiro ou um extrativista artesanal, em situações de renovação da natureza. Se você não se enquadra como segurado especial, você deve estar se adaptando à nova premissa, que é a de contribuir. Depois de 2020, estes indivíduos deverão comprovar contribuição caso queiram a aposentação. Então, ele trouxe uma regrinha de transição para que eles possam se adaptar à nova realidade. E, adaptados à nova realidade, pleitear os benefícios conforme determina a jurisprudência. Agora, a única coisa que eu preciso lembrar ou ter em mente na condição de empregado rural, por exemplo, é que, caso eu queira pleitear um benefício híbrido, eu vou ter de completar 65 anos no caso dos homens e 60 anos no caso das mulheres. Então, quando eu pleitei o benefício híbrido, essa somatória do tempo de serviço com o tempo de contribuição, há uma majoração da idade, apenas para fins de proteção desse fundo previdenciário. Eu não posso simplesmente sair implantando benefícios sem a respectiva fonte de custeio. Isso pode gerar um prejuízo drástico para as gerações futuras. Então, quanto mais eu retiro do meu fundo previdenciário, mais prejuízos as gerações futuras podem sofrer. Ok? Então, híbrido, eu vou aumentar em 5 anos a data de aposentação e vou exigir desses empregados e contribuintes individuais após 31 de dezembro de 2010 a respectiva contribuição. Lembrando daquele fator de multiplicação. multiplico por 3 até dezembro de 2015 e multiplico por 2 até dezembro de 2020. São situações essas inerentes à regra de transição. Agora, questão interessante. Reconheci esse tempo como empregado rural e fiz essa multiplicação. Multipliquei por 3 ou multipliquei por 2? Em tese, estamos diante de um tempo fictício, de um tempo que efetivamente não foi vertido contribuição. Eu poderia utilizar esse período e reconhecer no serviço público? Eu poderia reconhecer 12 meses de tempo de serviço de tempo de contribuição tendo vertido apenas 4 meses de contribuição junto ao serviço público? Olha, se você se adaptar à regra de transição determinada pela lei 1788, pode. A grande questão é que provavelmente a jurisprudência vai manter o seu entendimento anterior. Como o servidor público não pode mais contar com tempo fictício de contribuição, você vai ter de verter contribuições para a previdência para fins de reconhecimento daquele tempo total de contribuição. Caso você não queira verter, você vai reconhecer apenas aqueles 4 meses iniciais. caso queira multiplicar por 3 e reconhecer os 12 meses, aquele período restante deverá ter a sua contribuição regularmente vertida. Passemos agora à nossa última pergunta dos nossos alunos. O tempo de serviço como segurado especial pode ser computado como carência? Boa pergunta! Porque ela envolve uma questão que ainda precisa de uma análise mais profunda de doutrina e jurisprudência a vários locais que você vai, que você conversa, cada um tem um posicionamento distinto. Computar aquele tempo de serviço como carência eu vejo impossível. Não vejo o cabimento de se reconhecer algo sem contribuição como carência. Principalmente porque isso você traria prejuízo ao que dispõe a proteção ao sistema atuarial e financeiro. Você trataria aquele segurado, aquele indivíduo, de forma extremamente diferenciada dos demais segurados. Então, eu volto a dizer aquilo que nós já estudamos até o presente momento. Se você quer reconhecer o tempo de serviço como segurado especial, ele não vai ser computado como carência. no caso de reconhecimento dentro do mesmo regime, regime geral para regime geral, ele vai ter efeito de tempo de contribuição para que mudemos o fator previdenciário, para que seja recalculado o fator previdenciário. Caso eu tenha interesse em reconhecer o tempo de serviço através da justificação administrativa ou judicial como segurado especial e levá-lo para o regime próprio caso, eu necessitarei de contribuição. Eu preciso pegar aquele período reconhecido, verter contribuição para que ele seja regularmente averbado. Agora, eu não posso criar uma situação para o regime próprio e uma outra situação para o regime geral e ainda agravar a situação do regime geral reconhecida esse período como carência. Isso seria demasiadamente prejudicial a todos os demais segurados. então, o segurado especial quer reconhecer o tempo de serviço para somar com o tempo de contribuição e influenciar no cálculo do fator previdenciário necessário se faz que ele não tem efeito de carência sob pena de causar extremo prejuízo. O que eu preciso ter cautela até mesmo para analisar tal situação é em relação ao benefício híbrido. Ele será concedido por idade reconhecendo-se o tempo de serviço simultaneamente com o tempo de contribuição até totalizarmos aquele período de 15 anos ou 180 meses exigidos pelo legislador. Certo? Então, eu tenho muito medo de entender ou tratar o tempo de serviço do segurado especial como carência porque senão eu abro brecha para várias outras situações de proteção a este segurado. Então, o que nos competia analisar em relação ao conteúdo do direito previdenciário ele foi ministrado de forma bem sucinta de forma bem simples nesses cinco encontros nessas cinco aulas conceituamos inicialmente os segurados especiais falamos sobre dependentes provas qualidade contribuição e agora encerramos sobre a questão de tempo de serviço para os debitos fins de direito essas matérias por óbvio devem ser estudadas com maior profundidade com maior tempo né trabalhadas com maior qualidade né hoje na esfera judicial então esse tipo de conteúdo ele deve ser tratado apenas como início conceitual para que você tenha uma base e a partir daí possa pleitear a tutela judicial de forma mais adequada ou quiçá sair desse beabá que temos vivido no direito previdenciário e tratarmos de questões mais evoluídas como por exemplo recentemente reconheceram os tribunais federais da não aplicação da decadência né para a revisão de benefício isso no tema será debatido para um outro professor né agora o segurado especial hoje ele precisa de uma tratativa um pouco mais adequada caso a caso estudado com cautela e mediante documentos que efetivamente corroborem a sua situação entendo eu que existem hoje inúmeros segurados que em algum momento da sua vida foram segurados especiais e que poderiam sim pleitear aquele tempo de serviço para fins de melhoria do seu benefício previdenciário o que falta falta o maior esclarecimento da população em relação aos seus direitos então alguns trabalharam na zona rural por muitos anos foram para a zona urbana aposentaram na zona urbana e sequer sonham que aquele tempo rurículo poderia influenciar o fator previdenciário poderia melhorar o seu benefício mensal então por isso que eu trouxe esses cinco temas para que nós tenhamos uma melhor consciência acerca do direito dos trabalhadores rurais e os seus reflexos junto ao direito previdenciário urbano agradeço espero ter correspondido as expectativas e até uma próxima vez tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjus.br